Veio aqui a rua Pernambuco, por trás do mercado Meta 21 e do antigo Banco do Brasil. Eu vim agora aqui cortar meu cabelo, o salão que eu corto aqui, é esse salão aqui. O meu amigo pediu pra fazer um vídeo aqui, que a rua tá desse jeito aí. Pedi pro prefeito aí vir dar uma olhadinha aqui, né, pros moradores, o secretário Diego Lá de Muniz, pra tirar esses entulhos aqui.